Vamos lá, fomos convidados para esse clássico Gol Eu só pude escolher esse carrinho aí, não teve outro Cadê o cara que me chamou? Ah, tá aqui do lado Vai ter duas pistas? Vambora É, cada um vai na sua, né? Não atrapalha o outro Tô em primeira Pô bem que podia ter um tubo aqui nesse carrinho Caramba, que massa o campo de futebol ali Muito doido, cara, muito bem feita essa pista Gostei Só que esse carrinho deve derrapar pra caramba Tem que ficar esperto nas curvas Aê, beleza, pô, tô em segundo E eu que achei que tava em primeiro, ó Ah, ainda tô Caraca, só dei um toquezinho no freio, velho O carro virou pra trás completamente Vamos lá Acho que ainda dá pra recuperar, hein Uma bola de futebol ali E o cara vindo aqui Ah, é porque as pistas se cruzam, né? Tá, entendi Entendi E eu dei mole, né? Não, não, não Caramba O carro ficou maluco Pô, o cara não erra uma, velho Eu já errei pra caramba aqui Não, não vai fazer gol pra caramba, rapaz Vamos lá, hein Tem o jump ali Pô, bem feita essa corrida Gostei do campo de futebol e tal Pena que só tinha nós dois, né? Podia ter mais gente Os caras não tem paciência pra esperar encher o grid Opa, tô em primeiro, hein Parece que ele deu mole aí em algum lugar Ah, não Quase Aqui é tenso Ufa, passei Aqui não pode virar muito, senão o carro vira total Vai ter um jump ali muito doido Caraca, eu gostei dessa pista, hein Ah, ele tá oito segundos atrás de mim Beleza Se bem que se eu virar aqui uma vez, já era Deixa eu ver se ele tá tirando alguma diferença Até agora, tá Continua os oito segundos Ah, velho, que isso Eu só tirei o pé do acelerador Ainda tá oito segundos Que estranho Vamos pra segunda volta agora Seis segundos, ó Ele tirou dois segundos já de diferença Foi por causa daquela curva Cova do capeta Aqui é tranquilo, não precisa nem frear Aqui, ó, só fazer meio fechado que já tá de boa Mas tem um outro ali que não dá pra fazer assim, não Isso Tranquilo, hein Por enquanto tá tranquilo Três segundos, caraca, velho O bicho encostou muito É porque tá com a ajuda ligada Aí, aqui não precisa tirar o pé do acelerador, não Dezesseis segundos Ah, bom Aí sim Ó, o cara ali, ó Tá subindo aqui, eu já tô entrando no gol, maluco Cedeu, foi mole Essa daqui Essa daqui eu só não levo se eu não quiser Gostei, hein Foi bem feita a pista Demorou tempo pros caras fazerem essa pista Não é aquelas pistas que você faz rapidão Gostei muito Show de bola Gostei mais ainda porque eu tô ganhando Quase, hein Quase que eu paro ali na hélice Opa, não, não Derrapa, não Derrapar aqui é complicado Porque pra ele recuperar depois Vamos lá, hein Pro final Acho que mesmo se eu derrapar E respawnar aqui Eu ainda consigo Ganhar dele 23 segundos Eu posso parar na linha de chegada Que tá tranquilo Vitor Vinícius Ela é do Spira É que eu praticamente parei, né Pra não ter que derrapar E vai pra bandeirada Aí, Tom De costas, mano Vamos lá em coisa acrobática Queimando o anel Pô, a galera saiu, velho Só ficaram dois aqui Caramba, era grid cheio Do nada dá esses bugs, né Todo mundo cai Bora Ó, o cara tá junto aqui, bicho Tá dando mole não Mas vamos ver Ó lá, o anel pegando fogo ali Opa, opa Não, não, não Ah, dei mole Dei muito mole Não dá pra fazer o glitch ali, velho Os caras já estão longe agora Já vou pelo meio aqui logo Quero nem saber Os caras estão muito longe Bora Pelo menos eu tô com a rakushou, né Dá pra enxergar perto Opa, opa Saiu, mas volta Pode até sair Mas tem que voltar Aí, peguei, hein Achei que eu não ia pegar o checkpoint Aí, já tô vendo um já Já parou Já passei por ele Quero pegar o primeiro Ah, tá ali, ó Mano, rakushou é outra coisa, bicho Shitsu rakushou A moto das motos Esse túnico tá me atrapalhando Boa, tô chegando no cara, hein Ah não, bicho, de novo isso Pô, já tava chegando no cara Dei muito mole Pelo menos ainda tô em segundo São quantas voltas? São duas? Sempre que eu faço Sempre que eu faço o glitch Dá alguma coisa errada Aí Agora eu consegui fazer pra voltar Vambora, vambora Se for em duas voltas Acho que eu ainda consigo pegar o cara Vamos lá Todo vapor, hein Volta dois Acho que o cara tá ali já Ah não, foi a luzinha vermelha que eu vi Aqui eu não posso Simplesmente não posso fazer o glitch Caramba, o cara sumiu Ele já tá fazendo a curva lá Ainda dá pra pegar Se eu não der mole Ele tá fazendo a curvinha lá Tá descendo Vamos lá, sobe rápido Rakushou Aí Beleza Já tá na minha frente aqui Tá na reta Ai caramba Sempre que tem um porém, né Quer dizer Não adianta Tá com a moto mais veloz Vambora, vambora, vambora Ainda não acabou não Ainda tem um túnel Aí Ele tá ali na frente Fazendo a curva Por que eu não peguei esse cara ainda Foi aqui que eu dei mole Eu tenho que voar na moral Opa, opa, volta, volta Aê, maluco Passei Primeirão Passei mas ainda não levei, né Tem que ficar esperto aqui Se eu fizer besteira Aê Primeiro, maluco Tá pensando que Dei mole Dei mole Mas recuperei depois E aquele camarada lá Aí Já começou a contagem Caraca, essa pista é muito louca Tinha que fazer uma pista dessa no ar Só que tipo um retão Com duas curvas no máximo Tipo Daytona Só duas curvas Tudo pro mesmo lado E tipo Sei lá Umas 20 voltas E aí Grid pra 50 motos Ou 50 carros Mais um em primeiro Mas como tinha pouca gente Acho que eu não ganhei muito não Quer ver? É Mais ou menos A zuável Vamos pra próxima Música